Oi, vamos dar uma olhada agora numa nova versão de aplicação usando janelas no Python A gente viu na última versão que a gente conseguia iniciar a criar uma janela baseada em GTK Window E como o GTK Window é um objeto, a gente pode criar um novo objeto, que eu estou chamando de minha janela, instanciando o GTK Window Um ponto importante que a gente tem que ver, é que para instanciar, a gente tem que chamar o init do Window, porque senão não funciona Então a gente tem que criar uma, esse label é opcional, a gente tem que criar então a nossa janela Uma coisa interessante é que já dá para colocar esse Connect dentro do init, só lembrar que tem que ser o Self E agora a gente vai ver uma opção usando um botão Existe uma classe No GTK que chama o Button Pode ser criado Assim Eu posso, do mesmo jeito que eu associei para janela um evento chamado Delete Event Eu posso criar, no caso do botão, um evento chamado Clicked Clicked Aí eu tenho que associar a uma A uma, um procedimento que vai tratar Esse, esse clique né Então eu tenho que criar aqui também Não pode esquecer de adicionar o botão né, na window, porque senão não adianta E ok, então se eu rodar agora Eu tenho uma janela minúscula aqui, a gente nem consegue enxergar ela aqui Porque o botão não tem nada Eu posso simplesmente escrever aqui, label E agora ele aparece E se eu clicar, aparece aqui em baixo Ah O céu, ficou faltando uma Uma informação aqui Nesse, esse evento tem que passar Esse item que é o widget Ok Vê que aqui tá ok, eu consigo clicar Funciona Uma coisa que eu gostaria de fazer É por exemplo Centralizar a minha janela Existe uma opção chamada Set Position Que permite eu definir a posição Da janela Então agora, quando eu rodar A janela vai aparecer centralizada na tela Bacana né Ainda tem outra opção Que é o center always Eu podia tanto ter feito A inicialização do label aqui Quanto também eu poderia ter feito Set Self Button Set 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 Label E o funcionamento era o mesmo Ok E o funcionamento era o mesmo